Segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Após o recesso, as reuniões ordinárias estão de volta aqui na Câmara Municipal. A Casa do Povo, revitalizada, reformada, de cara nova. Vou falar agora com o presidente dessa casa, o vereador Tiago Mendes. Gostaria que você falasse, após o recesso parlamentar, essa primeira reunião já com a Casa reformada, revitalizada e as suas expectativas. A expectativa que nós da Câmara Municipal temos é de continuar o trabalho que foi desenvolvido de forma harmônica no primeiro semestre do ano de 2023. É lógico que após o recesso parlamentar, a gente retornando agora, vários assuntos que ficaram aí sem discussão durante esse período, mas que voltaram hoje a serem discutidos. Importantes, porque todos os requerimentos que foram aqui apresentados é de cunho coletivo, é de necessidade da população. Então, a gente crê que no decorrer desse segundo semestre, contando também com a colaboração dos outros 12 vereadores, mas que possa transcorrer da melhor maneira possível. A Câmara Municipal de Brasília de Minas, nessa gestão, ela passou por reforma, reforma essa de projeto elétrico, acessibilidade, também a construção da sede da Procuradoria da Mulher, aqui na Câmara Municipal de Brasília de Minas. Então, são algumas intervenções estruturais que precisariam ser feitas, que necessitavam ser feitas, dar uma cara nova, até porque a Câmara Municipal de Brasília de Minas é a casa do povo e a gente precisa receber o povo bem. Aqui é discutir todas as soluções, possíveis soluções do nosso município. Então, a gente tem que estar em um ambiente que possa receber a população para estar acomodada e assim a gente trabalhar da melhor maneira possível. O vereador, Álvaro Assistente Social, usou a tribuna para apresentar três requerimentos. O senhor solicitou que seja formada uma comissão para investigar possível influência, interferência e favorecimento do processo licitatório número 18 de 2021. Segundo requerimento, solicitando esclarecimentos acerca dos pagamentos dos salários dos servidores analistas de saúde e técnicos de nível superior que estavam em greve. O senhor também apresentou um requerimento solicitando que reveja a situação do horário de atendimento ao público no prédio da Prefeitura Municipal, bem como demais setores do Poder Executivo. Primeiro, sobre o pregão. Durante o recesso, eu recebi uma denúncia de possível favorecimento, de possível interferência neste processo. Por quê? A servidora estava trabalhando na Prefeitura até o mês de janeiro de 2021. Trabalhou um dia em fevereiro de 2021. Seis dias após a sua saída, é publicado o edital. Ela vence o processo licitatório. Dezoito dias depois, dia 19, é homologado o processo. Coincidência? Não sei. Não estou aqui afirmando, não estou aqui constatando nada. Por isso, eu pedi à mesa, diretora, para que uma comissão da Câmara apurasse essa situação. Segundo ponto, é sobre o horário de funcionamento, tanto da Prefeitura quanto de alguns outros órgãos. Só de 7 às 13. O horário é excelente para os servidores, mas para a população é péssimo. É incoerente, é inconsistente, é ineficiente, não tem razoabilidade, não tem pessoalidade. A maioria das pessoas só pode ir nos setores, ou na Prefeitura, ou em outros setores, na parte da tarde. Mas a Prefeitura e os outros setores só funcionam até 13 horas. Terceiro ponto. Os servidores em greve não receberam o pagamento do mês de maio. Eles não receberam. A gente precisa de uma resposta do Poder Executivo, o que vai ser feito com relação a este pagamento. E também, o que avançou durante esse mês de recesso, se teve alguma evolução nas propostas, se teve alguma outra situação. Por que a gente pede isso? O prefeito, bem como alguns de seus assessores, andam falando de forma aleatória com um ou com o outro servidor, coisas que não condizem com o que é falado nas reuniões, que acontece entre o Poder Executivo e a comissão da greve. Então a gente pede uma resposta oficial do que realmente é para ser colocado no papel. O vereador Elias Raposo também usou a tribuna nesta noite, nesta segunda-feira, na primeira reunião após o recesso parlamentar, apresentando um requerimento solicitando a duplicação da ponte sobre o rio Paracatu, que liga a Coronel Sansão, a rua Coronel Sansão, ao bairro Nova Brasília. Esse requerimento bem discutido, inclusive também apresentado pelo vereador Eliseu Fernandes. Sabedores de que o trânsito em Brasília e Minas fluiu bastante, como também a necessidade dos pedestres em questão da acessibilidade e segurança. Então é uma reivindicação digna que a população merece e que vai trazer melhorias, tanto no trânsito, quanto também na locomoção da população de Brasília e Minas. Ressaltando que é um bairro em expansão, tanto comercial como habitacional, e que liga também as comunidades rurais, como também os demais bairros e centros. O vereador João Moreira também usou a tribuna nesta noite para solicitar providências a respeito do trânsito municipal, principalmente na área central urbana aqui de Brasília e de Minas. Vereador, fala um pouquinho a respeito desse assunto muito falado, principalmente agora que o fluxo de veículos tem aumentado bastante no centro aqui de Brasília e de Minas. Nós não podemos tratar Brasília e de Minas mais como uma cidade pacata. Nós não temos uma cidade muito grande, mas nós temos um diferencial, que é a grande movimentação que a gente tem aqui em Brasília e de Minas, principalmente com as empresas grandes que estão migrando aqui para a nossa cidade. Então nós devemos dar um passo à frente e buscar melhorias para poder também trazer qualidade de vida para a população. Então hoje eu fiz um requerimento para que a prefeitura possa fazer análise e implementar, não ficar só na análise, implementar, criar ações para que possa solucionar esses problemas que a gente tem aí, principalmente nessa área central aí da área urbana de Brasília e de Minas.